O meio campo mal donado sofreu nova lesão e está fora do Fla-Flu de domingo. O médico do Flamengo, José Luiz Runco, falou sobre a lesão do chileno. Ele saiu do jogo e ele sentiu o joelho, torceu o joelho e ele sentiu o joelho falhar. E a gente avaliou tanto ontem, depois da partida e hoje ele já fez um exame de ressonância magnética e infelizmente ele rompeu o enxerto. Então ele vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico. E a tendência é ficar aí em torno de seis meses.